Onde é que brabo? Sempre grato ao Senhor Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido Fé! Prepara uma mesa pra mim na presença dos meus inimigos Ungir minha cabeça de óleo e enche de forças teu filho Prepara uma mesa pra mim na presença dos meus inimigos Ungir minha cabeça de óleo e enche de forças teu filho O barco pode até balançar, o medo vai te deixar mal e ofegante Mas se lembra quem tá na proa Jesus Cristo, a tempestade se acalma em um instante Basta entender que o projeto tem um caminho entre o começo e o fim Não há propósito sem ter processo, mas sei que na batalha Deus vai lutar por mim Basta entender que o projeto tem um caminho entre o começo e o fim Não há propósito sem ter processo, mas sei que na batalha Deus vai lutar por mim Prepara uma mesa pra mim na presença dos meus inimigos Ungir minha cabeça de óleo e enche de forças teu filho Prepara uma mesa pra mim na presença dos meus inimigos Ungir minha cabeça de óleo e enche de forças teu filho E enche de forças teu filho E enche de forças teu filho O barco pode até balançar, o medo vai te deixar mal e ofegante Mas se lembra quem tá na proa Jesus Cristo, a tempestade se acalma em um instante Basta entender que o projeto tem um caminho entre o começo e o fim Não há propósito sem ter processo, mas sei que na batalha Deus vai lutar por mim Basta entender que o projeto tem um caminho entre o começo e o fim Não há propósito sem ter processo, mas sei que na batalha Deus vai lutar por mim Prepara uma mesa pra mim na presença dos meus inimigos Ungir minha cabeça de óleo e enche de forças teu filho Prepara uma mesa pra mim na presença dos meus inimigos Ungir minha cabeça de óleo e enche de forças teu filho E enche de forças teu filho E enche de forças teu filho